Chefe Estado Luolo Hatoli Hirakni, o de Hatamba Zonalista, quando o governo submete o ONU-Z e o governo promete a redução para o Parlamento Nacional. Luolo se dá o benefício declaração com o orçamento do Estado-Uni, mas o orçamento do Estado-Uni, o debate do Fulanzaneiro do Estado-Uni, se atrasa o processo de desenvolvimento, o Rai Laran. O Presidente da República só, e o ponto de vista, vai ir em cima. E o Parlamento Nacional discute o ONU, que aprova o ONU, naturalmente, o Presidente da República, só a partir de aí, mas se ele for nem a opinião racia. Agora, o que ele adianta? Normalmente, quando vai atrasar o orçamento, é do a décimo para o Rai Laran. Então, continua a segurança na Fátima, que é o Estado-Uni. Só que o desenvolvimento realmente não atrasa. Lá, o senhor não atrasa. Além de nem montar o orçamento, o governo submete para o Parlamento Nacional quinta-feira. Luolo se não licencia a fulano. a motogbilhão ida a tosnegne no recém-valo. Na discussão, pós-e-tina-grim-grua-rua-nulo, serra-láu e fulanzaneiro-mai. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. E aí, o senhor não atrasa. E aí, o senhor não atrasa.